Descobrindo as obras de arte Descobrindo as obras de arte Tem mais um aqui E aí beleza? O povo sabe que é de mentira né Edésio? Tem que tocar para saber se é de verdade ou se é de mentira Aqui Tem mais viu? Tem mais aqui Ali tem um casal de rolinho aqui namorando aqui Agora ficou bom aqui Para saber que não é de verdade E balança viu? E elas estão balançando E os periquitos ficam ali Isso aqui é seu Edésio, dono da casa Tudo bom seu Edésio? Isso aqui está como tio, como pai Tudo bom mestre E essas cabaças aqui? Como foi a ideia das cabaças? É Olha aí Olha aí Aqui tudo vira arte Tudo vira decoração Sem falar nessa paisagem bonita Que tem a casa Coisa bonita Isso é uma riqueza Com direito a Bentivis Aqui vai incentivar os outros Bentivis Será? Aí Pronto Está aí Essa maravilha Essa paisagem bonita É Porque Eu posso ir Até a próxima Trote